Olá, tudo bom com você? Como é que você está? Estava com saudade já. Toda semana esse bate-papo é o momento que eu mais curto, que eu mais gosto. Estou gostando mais ainda, porque cada vez mais você está participando. Parece que eu estou... Nossa, a gente está interagindo, as pessoas estão interagindo mais, me mandando sugestões, dizendo, sabe, que já estão fazendo algumas práticas em casa, que já estão mudando as suas vidas. Nossa, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada por você estar gostando, apoiando, trazendo o seu carinho. E já sabe, né, gente, se você puder, sempre que puder, compartilhar com seus amigos, se inscrever, curtir, isso só ajuda a gente. E aí eu posso também aumentar, crescer este canal, para que a gente possa levar mais coisas bacanas para você. E o tema de hoje, gente, é um tema bem sério. Eu já falei aqui sobre ele, mas hoje eu quero falar de uma outra variação deste tema, de um outro assunto ligado ao tema, que é o abuso sexual. Não só o abuso infantil, mas o abuso sexual também na vida adulta. O que acontece com uma pessoa? Quais são as consequências de um abuso sexual na vida de uma pessoa? Você sabe quais são? Então vai ficar sabendo agora, depois que você se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Bora lá! Muito se fala hoje em dia em abuso sexual. Eu já falei esses dias aqui em um dos vídeos. E eu acredito que seja um tema muito grave, até porque a gente fala sempre em termos de estatísticas, né? Que existem tantas crianças sendo abusadas por hora no mundo. Isso aí realmente choca. Mas quando a gente atende todos os dias pessoas que trazem esses problemas aqui para a realidade do dia a dia, a coisa pode ser ainda mais chocante. A cada 10 casos de regressão que eu atendo, 6 ou 7 chegam a ter pelo menos algum tipo de abuso sexual na infância, ou até na adolescência, ou ainda em vida adulta. As coisas parecem... A gente pensa que isso não acontece, que é só em novela, ou que acontece só nas classes mais desfavorecidas economicamente. Não é, gente. Não é. São de todas as classes sociais e da onde a gente menos espera. Ou seja, geralmente pessoas ligadas à pessoa vítima. No caso, pai, padrasto, irmão mais velho, primo, tio. Ou seja, vamos ficar atentos às nossas crianças e de quem cuida dessas crianças. Porque a gente sempre pensa que isso não vai acontecer na nossa casa, nunca vai acontecer na nossa vida, mas pode acontecer. Eu já atendi casos de pessoas, de mulheres que vieram aqui reclamar de abusos que tiveram com porteiro de clube. Tem um clube que elas frequentavam, um clube também reconhecido na cidade, e que elas ficavam esperando na portaria enquanto os pais vinham buscá-las. E aí, nesse meio tempo, o porteiro fazia abusos sexuais com essas crianças. E aí, quando uma teve coragem de denunciar, todas as outras tiveram. Sabe? Então, esse tipo de coisa acontece. Tem pessoas que vêm aqui que tiveram abusos bem pequenos, no sentido, assim, da gravidade. Apenas viram uma pessoa fazer alguma coisa na rua, tipo o linar de uma árvore. Mas isso já entra como abuso. O abuso não é só o estupro, não é só aquela coisa bem mais invasiva. Se uma criança pequenininha enxerga uma cena, seja de um casal fazendo alguma coisa, ou simplesmente de um rapaz urinando na árvore, como foi o caso de uma senhora que veio aqui, e ela tinha bloqueios sexuais fortíssimos por conta disso, a gente precisa identificar o bloqueio e reprogramar este bloqueio. Já falei sobre a reprogramação desses bloqueios em um dos vídeos anteriores. Então, o que nós vamos falar, gente? Nós vamos explicar o que acontece, quais as consequências. Porque você deve lembrar que, quando eu falei da reprogramação mental, que o subconsciente nosso é como se fosse um armário cheio de gavetas. E em cada gaveta, a gente guarda lembranças. Ali, fica tudo armazenadinho ali. Só que vai chegando um momento que essas lembranças, algumas delas, a gente não lembra. Porque o subconsciente fala, ó, pra você não sofrer, a gente não vai deixar você lembrar. Só que o fato da gente não lembrar disso, não quer dizer que a gente não tenha a sequela disso, a consequência disso. Apenas está lá o fato adormecido. Ou seja, a gente precisa lembrar, a gente precisa trazer à tona pra reprogramar e guardar de novo reprogramado. A gente não pode apagar o que aconteceu. Lembra da borracha mágica? Não existe. Mas a gente pode reprogramar para que aquilo deixe de trazer um bloqueio. Eu atendo mulheres casadas, homens casados, eu atendo homens que tiveram abusos. Porque a gente sempre fala em abuso infantil ligado a meninas. Mas eu atendo homens que tiveram abusos de babás, homens que tiveram abusos de tios. E hoje sofrem ainda certos bloqueios. Alguns até conseguiram superar isso, depois que conseguiram externalizar este fato. Porque lembra que eu disse que o bloqueio, o trauma, é quando você engole aquilo. Quando você externaliza aquilo, deixa de ser um bloqueio. Veja lá, quem não assistiu o vídeo que eu falei sobre como se forma um bloqueio na nossa vida. Mas o trauma, o bloqueio sexual, ele fica guardado. E você pode até lembrar, olha, eu me lembro que meu primo me fez isso nas férias da minha avó, na casa da minha avó. Eu me lembro que meu tio fazia isso. Mas o fato de você lembrar, não tira o bloqueio. Porque você está lembrando racionalmente. E você não está lembrando emocionalmente. E como o bloqueio é gravado com o emocional, somente com o emocional que a gente pode regravar, ressignificar. Então o fato de você lembrar de uma coisa, não quer dizer que você não vai ter as sequelas daquilo. Mas muitas pessoas, muitas crianças que foram abusadas na infância, hoje vêm aqui com bloqueios sexuais seríssimos, mas não fazem a menor ideia do que aconteceu. E geralmente essas consequências são. Por exemplo, uma delas, a maior delas, uma das maiores que a gente vê, é a obesidade. Pessoas que não conseguem emagrecer, homens ou mulheres, sofreram, às vezes, abusos na infância. Porque quando a pessoa engorda, é porque ela quer se proteger de alguma coisa. Como se aquela capa fosse uma capa de proteção. Inconsciente, lógico. Então a pessoa engorda como se falasse inconscientemente. Se eu ficar gorda, eu não vou ficar atraente. E se eu não ficar atraente, eu não vou mais atrair que pessoas façam coisas comigo. Seria mais ou menos essa analogia. Eu atendi uma moça, por exemplo, que ela foi já com seus 25, 30 anos, ela, quando chegava em casa, ela foi assaltada e foi violentada por este bandido. E aí, em um mês, depois, com o pós-trauma desse assalto, que ela ficou jogada lá no terreno baldio, perto da casa dela, ela engordou mais de 20 quilos, 20 e poucos quilos em um mês. E não conseguia parar de engordar por conta desse trauma. Ou seja, o trauma, ele vem na parte da obesidade, porque ela queria proteção. Ela precisava de se sentir protegida de tanto trauma que ela ficou desse estupro. Aí ela veio fazer regressão. A gente teve que voltar naquele momento, reprogramar, ressignificar aquele momento, para que ela pudesse voltar a ter uma vida normal. Ou seja, lembrar do que aconteceu, mas sem mais os traumas, sem as sequelas. Outras sequelas, por exemplo, que são bem, infelizmente, comuns, são os bloqueios sexuais. Por exemplo, eu atendi uma senhora, aliás, várias, né, que com candidíase. Tinha uma, por exemplo, que já tinha ido em mais de 5, 6 médicos e ninguém conseguia resolver a candidíase dela. Uma lá tinha uma candidíase tão forte, ela tinha um grau tão forte, que doía demais, tinha mau odor. E o que que acontece? O que o corpo dela queria com aquilo? Porque daí com aquilo, ela podia dizer para o marido que ela não queria, não é que ela não quisesse uma relação sexual, ela não podia ter relação sexual. Ou seja, ela se auto-sabotava. O corpo dela criou uma justificativa palpável e real, para que ela evitasse a relação sexual, porque ela tinha trauma de relação sexual. Então, o corpo dela criou uma doença sexual, para que ela evitasse, com todo o direito, de dizer, olha, eu gostaria muito, mas eu não posso. O médico diz que eu tenho que me cuidar, porque senão eu posso contagiar você. Então, com isso, ela não tinha relação sexual com o marido, mas o marido tinha que entender, porque não era vontade, era realmente um impedimento de saúde. Então, com essas pessoas que teve abusos sexuais na infância, o bloqueio poderia ser, sei lá, ela poderia ter uma dor no braço, uma dor no estômago, não. Mas ela vai ter bloqueios ligados às partes sexuais. Ou ela vai ter problemas no ovário, o homem vai ter na próstata, vai ter, tinha, por exemplo, já teve pessoas aqui com impotência, com outros tipos de graus, de bloqueios, né? Homens que vinham aqui, tipo, eles sentiam dores horríveis nos órgãos genitais, sempre que eles tinham um encontro marcado. Ou seja, eles marcavam de sair com uma pessoa, quando eles estavam indo, já tinham dor. Por quê? Porque inconscientemente, já vinha um alerta. Se eu sair com uma pessoa, aquilo pode evoluir para uma relação, e se eu evoluir para uma relação, pode chegar no relacionamento sexual, e isso eu não quero. Então já começava a doer. Então, gente, são casos incríveis. Pessoas com, como eu disse, candidíase, pessoas com herpes, pessoas que trouxeram desta vida abusos, pessoas que trouxeram de outras vidas. Teve uma dessas moças, uma delas de candidíase, ela foi abusada na infância pela babá, abusada pelo padrasto, e em outras vidas, ela foi uma prostituta, e que também ela morreu com doenças venéreas, e porque ela tendia no navio, ela foi atirada ao mar, porque as pessoas com doenças lá eram atiradas ao mar. Então ela trouxe o abuso sexual de outras vidas para esta vida, e nesta vida foi ainda reforçado esse trauma. Então, gente, olha só, ela tinha abuso lá, tinha abuso aqui, e hoje ela não conseguia ter uma vida sexual ativa, e ela estava plena, porque doía, porque tinha várias doenças, que ela realmente tinha impedimento de fazer. Então, quando a gente faz a regressão, que a gente volta lá, e ela ressignifica isso, ela entende que isso já aconteceu, e que não vai mais acontecer. Que aquela pessoa que abusou não é o marido, não é o noivo, não é o namorado, que nem todos os homens são iguais. Ou seja, ela volta a ter prazer com o seu companheiro, com a sua companheira atual. Enquanto ela está guardada aquilo, ela pode ter obesidade, problemas de fertilidade, problemas sexuais, todos os problemas ligados à parte genital feminina, genital masculina, porque eu estou falando dos dois, homens e mulheres. Abuso infantil é homem e mulher, menino e menina, e não é só meninas, como as pessoas geralmente pensam. Então, isso tudo, gente, pode ser trabalhado. Então, se você tem algum tipo de bloqueio sexual, alguma doença sexual que não consegue ser tratada com médicos, lógico que você deve procurar sempre ajuda médica antes. Você deve procurar ajuda com médicos convencionais antes. Mas se isso não resolver durante como aquela moça, que já tinha ido em vários médicos e não tinha resolvido, ela veio tentar pra ver se não era de vidas passadas, ou da infância, algum trauma, e era no caso dela. Ela voltou a ter uma vida saudável. Então, o abuso sexual, gente, é seríssimo, é muito sério. A pessoa perde a vontade de ser bonita, a pessoa perde a vaidade, perde a autoestima, ela engorda e não consegue emagrecer. E quando ela quer emagrecer, já não consegue emagrecer. Ela não consegue deixar de ter dor, ela não consegue ter prazer sexual, ela se sente suja, ela se sente com medo, ela se sente tímida, ela não tem libido. São vários problemas, todos ligados à parte sexual. Ou seja, não é, de repente, uma dor no braço, uma dor no pescoço, porque isso não impediria o ato sexual com os companheiros. Então, o subconsciente, na sua sabedoria, fala, vamos fazer alguma coisa que você tenha desculpa oficial pra não ter que fazer nada. Porque a pessoa pega aversão ao sexo. E aí, quando ela vem, por mais que ela fale eu gosto, mas não consigo porque eu tenho dor, aí é um sinal bem claro que pode ser um abuso. A gente volta lá naquele momento, reprograma esse momento, ressignifica esse momento pra que essa pessoa, esse homem ou essa mulher voltem a ter uma vida sexual plena e ativa. Porque isso é o normal, isso é o certo. Qualquer tipo de bloqueio não é o normal. E a gente precisa, sim, tentar investigar pra tentar desbloquear. Então, se você é uma dessas pessoas, não fica triste, não, porque pode ter solução, sim. Não tô dizendo que todos os casos são esses. Muitos são problemas que o médico vai tratar com medicamentos e tratamentos. Mas se você já tentou de tudo, de repente pode ser um trauma, um bloqueio, que pode ser desse tamanho, não é um estupro, às vezes. Porque a pessoa que passou por um abuso, ela tem vários problemas para serem tratados. Às vezes ela guardou, principalmente porque ela guardou. Porque um abuso, gente, ele é acompanhado por ameaça. Se você contar pra sua mãe, eu largo a sua mãe. Se você contar pra sua mãe, eu te bato. Se você contar pra sua mãe, eu vou bater na sua mãe. Daí a criança se bloqueia, se fecha. E lembra que eu disse que quando tem um bloqueio, é porque a pessoa se fechou. Ela não fala. Ela guarda pra ela aquilo. Se ela contasse, mãe, fulano fez isso comigo. Pai, fulano fez isso comigo. O bloqueio acaba. Mas como ela geralmente guarda, porque um, ela acha que ninguém vai acreditar nela. Dois, ela foi ameaçada. Três, às vezes muitas pessoas que vêm aqui e falam, eu até contei pra minha mãe, mas ela não acreditou. Preferiu acreditar no meu padrasto. Daí a pessoa se sente mais magoada ainda, porque a pessoa que deveria ter protegido ela, não confiou nela, não acreditou nela. Então é outra mágoa. A mágoa do trauma, mas a mágoa da falta de confiança da mãe. A mãe não escutou essa filha, esse filho. E isso magoa muito essas crianças, que hoje chegam com mágoas profundas no tratamento. E por último, e não mais, menos importante, às vezes esses abusos, bem, eu atendi uma menina que era abusada durante quatro, cinco anos. Ela foi abusada. E aí, com isso, ela acabou gostando desse abuso. Não no sentido de gostar, no sentido errado, pecaminoso, mas o corpo dela se acostumou. E a culpa dela era, porque ela acabou gostando de algo que era mecânico do corpo. Ou seja, num lado vem o conflito de estou gostando de uma coisa errada, que é suja, e do outro, o meu corpo está gostando de uma coisa que não poderia gostar. Então esse conflito causa mais bloqueios sexuais. E aí ela não consegue ter prazer e liberdade sexual, mesmo quando é com parceiro, tipo marido, esposa, um parceiro oficial hoje. O subconsciente, às vezes, não separa quem é o certo e quem é o errado. Tudo é uma coisa só. Então a gente tem que ressignificar para essa pessoa voltar a ter prazer. Então, bloqueios sexuais, doenças sexuais, obesidade, enfim, vários tipos de doenças ligadas à sexualidade podem, sim, ser frutos, resultados de abusos sexuais. Não só na infância e na adolescência, como também na vida adulta, como é o caso daquela moça que foi violentada com os vinte e poucos anos e engordou por causa desse trauma pós-assalto e por conta de ela querer proteção. Se eu estiver gorda, eu não vou ficar bonita, não vou me sentir atraente, e aí ninguém vai me enxergar. O que é um erro, não é mesmo? Mas o subconsciente não sabe racionalizar. Ele apenas sente. Então, se você está nesse caso, ou se você conhece alguém nessa situação, procure ajuda de um terapeuta, procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda com alguma ajuda profissional, porque, de repente, você pode estar bem mais perto da sua felicidade, da sua realização sexual do que você imagina. Tá certo? É isso aí, gente. Espero que eu tenha ajudado. Esse é um tema que eu trato sempre aqui em consultório, achei bacana trazer pra você. Grande beijo pra você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.